Rafa, Rafa, traz pra mim, você tá com um dado diferente também em relação ao estupro que aconteceu, é isso? Exato, Stanley. Guarda Municipal, o que que houve? Esse estupro, ele aconteceu em Santa Luzia, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, um guarda municipal de Belo Horizonte, aqui na capital. O local, como eu disse, foi em Santa Luzia, na Grande BH. Agora, olha Stanley, a vítima, ela é dona de um bar. Vou contar pra contar a história. Esse bar fica no bairro Palmital. A mulher, que não teve o nome informado até agora, Stanley, é proprietária desse bar, e estava fechando o estabelecimento quando esse suspeito, né, esse guarda municipal, ele chegou pedindo cerveja. Ela ameaçou, e ele ameaçou a vítima, Stanley, a informação que a gente recebe aqui, dizendo que ele conhecia a vítima dela e que sabia onde a mulher morava. Então, o guarda agarrou essa mulher, segundo relatos da vítima, e começou a passar a mão pelo corpo dela. E ela conseguiu se desvencilhar desse guarda e telefonou pra um amigo, que chegou até o bar e conseguiu colocar esse guarda municipal pra fora. Foi uma confusão danada que acabou indo parar na delegacia de plantão lá em Santa Luzia, viu? E a lei Maria da Penha? Mas é, vamos ver se ela vai ser aplicada, né? Ah, sim. Se aplicar, você me avisa? E se aplicar também não resolve, não. Então tá bom. Rafa, eu vou passar pro segundo bloco as duas matérias de cárcere privado, cada uma com a condotação diferente, ok? Tá ok. Então segura o pessoal do Facebook pra mim aí. Tá combinado mesmo. Minas Gerais, no banco.